Eu comecei mais mexendo na minha própria bike, fazendo umas manutenções. Eu ia até a bicicletaria, comprava peça e montava em casa mesmo, regulagem, o que fosse. Aí, depois de um tempo, eu sempre ia com frequência comprando peças. E um dia, o pessoal da bicicletaria me perguntou se eu era mecânico, né? Porque eu nunca pedi pra eles fazerem regulagem na minha bike. Aí foi nisso que eu entrei, porque eles precisavam de mecânico, eu sabia alguma coisa. E foi aí que eu entrei. Ah, eu pedalei quando eu era mais jovem, bem pouco, né? Tive uma bike comum. E voltei mesmo, comecei a pedalar faz uns três anos. Aí eu tive uma Aro 26, uma 29 e agora eu tenho uma de estrada. Ah, eu espero abrir uma mecânica, né? Bikes de alto nível. Não só loja, mas focar em ser um mecânico bom. Aí eu acho que é exatamente por isso, porque eu gosto bastante de bike. E eu sempre quis saber mexer na minha própria bike, resolver o que tinha que resolver aí. Eu acho que no ramo de mecânica é algo que eu me identifico, porque é bem detalhado, você segue os passos. Isso facilita encontrar, solucionar o problema, né? E fica mais fácil também de trabalhar quando já tem tudo certo para você seguir. Ah, agora eu tenho uma noção diferente, né? De como funciona o mundo da bike. E também o único de responsabilidade a gente tem como mecânico, né? Porque é o que eu penso quando eu estou fazendo uma bicicleta de um cliente. Essa bike podia ser minha, então eu vou arrumar de acordo com se fosse minha. Com os torque certos, com os apertos certos, a regulagem boa. E eu acho que isso que mudou, que eu vi que não é só mais um lazer. É realmente uma profissão muito grande. Ah, eu gostei bastante de conhecer os professores aqui. Eles me auxiliaram em alguns detalhes que eu tinha com a minha própria bike. Dúvidas que foram surgindo. Gostei bastante das ferramentas. Facilita bastante trabalhar com a bike, fazer as manutenções. Todo mundo deveria saber pelo menos o mínimo para regular a bike. Seja a marcha, tirar o pneu, trocar uma câmara. Eu acho que é essencial, porque nem sempre vai ter um mecânico ali do seu lado para te ajudar. Ah, eu estou feliz nessa surpresa, porque eu não esperava que fazer a avaliação hoje. E saber que eu consegui passar, que não errei bastante, não errei quase nada, né? Quatro coisinhas ali, detalhes, que na próxima não vai acontecer. E estou bem feliz com isso. Ah, às vezes é complicado achar o que a gente gosta, ainda mais em questão de profissão, né? E para mim foi bom, porque gostar da bike facilitou. Então, se for procurar algo para fazer para a vida, um trabalho, realmente buscar algo que você gosta e ver o que você pode fazer dentro disso. Porque nem sempre o que você gosta é o que você se dá bem. Que você pega o jeito, que você consegue realmente dar o seu potencial máximo, sabe? Dop Jerry's. Faça para mim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.